Quanto rendeu R$ 3.000 investidos em um CDB de 400% do CDI? Eu investi R$ 3.000 no CDB de liquidez diária que rende 400% do CDI da XP Investimentos. E hoje você vai saber quanto eu tive de rentabilidade diária e não é só isso. Eu vou investir mais R$ 3.000 nesse CDB que rende 400% do CDI. Com a taxa CDI atual, isso dá uma rentabilidade de 55% ao ano. Será que vale a pena? Será que é seguro? Como funciona? Como você também pode fazer esse investimento? Fica comigo aqui que hoje você vai saber de tudo. E se você já é um inscrito raiz, eu te convido nesse momento a chegar com aquela voadora no like porque você sabe que o conteúdo aqui é top, né? Se você não me conhece ainda, se é a sua primeira vez aqui no canal, assiste esse vídeo até o final caso você goste. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e deixar o seu comentário aqui o que você achou do vídeo de hoje. Agora vamos lá na corretora XP Investimentos, na minha conta, que eu vou te mostrar esse investimento no CDB de 400% do CDI e vou investir mais R$ 3.000 aqui ao vivo nesse CDB que rende até 55% ao ano. Família, eu já estou aqui na minha conta da XP Investimentos. Olha só, como vocês podem ver, eu tenho aqui um total de R$ 6.089, sendo que R$ 3.000 está investido nesse CDB de 400% do CDI, tenho R$ 3.000 disponível para fazer novos investimentos e esses R$ 89 aí é uma parte do cashback que está investido lá naquele sistema do cashback aqui do cartão XP. Olha só, eu vou clicar aqui em Carteira. Aqui agora em Carteira eu vou descer aqui para te mostrar os investimentos que eu tenho aqui na minha carteira. Olha só, renda fixa, saldo R$ 3.012,20. Eu vou abrir ele aqui para a gente ver mais detalhes sobre esse investimento. Olha só, CDB Banco XP SA, maio de 2023. R$ 3.012,20 é o saldo que eu tenho aqui. Olha só, eu vou clicar aqui também para abrir mais detalhes. E agora, aqui ele mostra todos os detalhes desse investimento. Eu vou clicar aqui em ver mais detalhes. E aqui ele vai abrir esse investimento aqui, esse CDB de 400% do CDI da XP Investimentos. Olha só, aqui estão todas as informações. Valor aplicado R$ 3.000,00. Rendimento 400% do CDI. Teve uma rentabilidade de 0,41%. A posição atual é de R$ 3.012,20. Data da aplicação, dia 26 de 4 de 2023 foi o dia que eu apliquei esse dinheiro. Ou seja, há dois dias, que hoje é dia 28. Então, tem dois dias que eu fiz esse investimento. Eu tive um rendimento líquido. Olha só, deixa eu ver aqui. Calma lá. Eu tive um rendimento líquido aqui, ó. R$ 0,67 em dois dias. Porém, isso acontece porque minha rentabilidade inicial, ela é toda comida pelo IOF. Porém, esse valor aqui do IOF, olha só, R$ 11,34, ele vai retornar para a minha conta porque o IOF vai sendo zerado gradativamente e com 29 dias de investido, o IOF retorna todo para a minha conta. Então, na verdade, eu tive um rendimento líquido. Deixa eu abrir uma calculadora aqui para a gente ver. Olha só, quanto eu tive de rendimento líquido nesses dois dias. Então, teve aqui R$ 11,34 de IOF, mais a rentabilidade líquida aqui que foi R$ 0,67. R$ 0,67. Calma lá, deixa eu voltar aqui. R$ 0,67. Beleza, igual. Então, eu tive uma rentabilidade líquida de R$ 12,01 em dois dias. Ou seja, rendeu R$ 6,00 ao dia esse investimento aqui. Isso no mês vai dar mais ou menos aí uns R$ 110,00 mais ou menos de rentabilidade. Se esse mesmo valor estivesse investido em um CDB de 110% do CDI, que é o máximo que a gente encontra no mercado, a rentabilidade mensal daria em torno de R$ 28,00 a R$ 30,00. Então, eu vou render aqui mais de quatro vezes, umas quatro vezes mais ou menos, a mais do que esse CDB de 110% do CDI. É a rentabilidade que eu vou ter aqui mensal nesse CDB. Pena que esse investimento aqui, ele é apenas para 30 dias e ele é um investimento promocional. Daqui a pouquinho eu vou te contar como é que você faz para ter acesso a esse investimento. Então, olha só. Em dois dias eu tive a rentabilidade de R$ 12,01. E quanto que mesmo? R$ 12,01 foi a rentabilidade. Porque o IOF que descontou aqui foi R$ 19,00. O IOF aqui... Não, IOF não. O IR, o IR, o IR, o Imposto de Renda, que descontou foi R$ 19,00. Porque também desconta o Imposto de Renda. Eu vou te mostrar aqui a tabela de IOF. Olha só. No primeiro dia, a desconta 96% do rendimento é IOF. No segundo dia, 93%. No terceiro dia, 90% é de IOF. Então, olha só. Com 30 dias, é 0% de IOF. Por isso que quando você investe algum dinheiro aí em um CDB de liquidez diária, qualquer CDB que seja, nos primeiros dias a rentabilidade é muito pouca. Você não entende o porquê. Ah, eu investi meu dinheiro ali e não está rendendo nada. Só está rendendo R$ 1,00 por dia. Só está rendendo R$ 0,50 por dia. É porque o dinheiro está sendo corroído pelo IOF. A rentabilidade... Dinheiro não. A rentabilidade está sendo corroída pelo IOF. Porém, esse IOF aqui, ele será todo devolvido para você com 30 dias. Então, não se preocupe se a sua rentabilidade inicial está baixa. Isso acontece por causa do IOF. O IOF, nos primeiros dias, ele é muito agressivo. Caso você resgate o dinheiro aqui, você perde esse dinheiro todo aqui do IOF. Mas, se você não resgatar, com 30 dias, esse IOF volta toda para a sua conta. Então, essa rentabilidade aqui que eu tive é de R$ 12,00. Porque esses R$ 11,34, eles vão voltar para a minha conta gradativamente. Esse dinheiro aqui do IOF, ele é todo devolvido. Então, na minha opinião, sim, vale a pena. Se é um dinheiro que está parado lá no CDB de liquidez diária de qualquer banco, rendendo as 100%, 110% do CDI, vale a pena você pegar essa aplicação aqui da XP. Agora, eu vou investir aqui mais R$ 3.000 nesse investimento. Olha só. Vou voltar aqui. Vamos lá. Vou clicar aqui em Minha Carta... Não, Produtos. Aqui, Renda Fixa. Emissão Bancária. Olha só. Esse CDB, ele vai estar disponível aqui para mim, para eu investir mais R$ 3.000. Eu já investi R$ 3.000. Ele vai estar disponível para eu fazer mais um investimento de R$ 3.000. Olha só. CDB, rentabilidade. 400% do CDI, a aplicação mínima R$ 100. Vencimento no dia 28 de 5 de 2023. Ou seja, é apenas para 30 dias. Vou clicar aqui em Investir. O valor máximo que eu posso investir aqui é R$ 3.000. É o valor que eu tenho de saldo na minha conta. Olha só. R$ 3.000. Vamos descer aqui. Vou clicar aqui em Continuar. Esse investimento aqui, ele possui liquidez diária. Ou seja, a partir de amanhã, eu já posso resgatar esse dinheiro, caso eu queira. Beleza? No caso, amanhã é sábado, eu não posso resgatar amanhã, né? Mas segunda-feira, eu já poderia resgatar esse dinheiro aqui, caso eu quisesse. Vou colocar aqui agora a minha chave de segurança. Agora, eu vou clicar aqui em Investir. Prontinho. Solicitação realizada com sucesso. Hoje, eu investi R$ 3.000 nesse CDB. Agora, eu tenho um total de R$ 6.000 rendendo 400% do CDI. Olha só que maravilha, hein? 400% do CDI. Pena que, como eu falei, é apenas para 30 dias. Se fosse pelo menos aí uns 6 meses rendendo 400% do CDI, seria uma maravilha, hein? Mas, infelizmente, é para 30 dias. Mas, eu acho que sim, vale a pena você aproveitar esse investimento aqui, caso você tenha esse valor disponível. Vale a pena, sim, aproveitar. Agora, como é que você faz para ter acesso a esse investimento? Para isso, você precisa convidar três amigos. Agradecer aí as pessoas que abriram a conta usando o meu link. Olha só, resultou aqui que eu tive a opção de investir aqui R$ 6.000 rendendo 400% do CDI. Se você quiser abrir a sua conta na XP e quiser usar o meu link, eu vou deixar aqui na descrição. Beleza? Então, na minha opinião, vale a pena sim. Porque esse dinheiro aqui, ele estava parado rendendo 110% do CDI lá no Sofisa. Aí, o que foi que eu fiz? Eu tirei de lá do Sofisa, vou colocar aqui na XP, passa esses 30 dias aqui. Eu vou ter essa rentabilidade aí de 400% do CDI durante 30 dias. Quando vencer, eu volto o meu investimento lá para o Sofisa direto. Então, ao invés de eu ganhar aí R$ 30,00, R$ 22,00, R$ 28,00 mais ou menos, que eu ia ganhar lá no Sofisa, eu vou ganhar aqui R$ 105,00 mais ou menos, e depois eu volto para lá. Não custa nada, né? Tudo automático aqui. O importante é maximizar o meu rendimento. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Deixa aqui o seu comentário. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu já te convido nesse momento a se inscrever, caso você não tenha se inscrito ainda. Porque aqui você sempre fica sabendo dessas novidades. Eu vou deixar um linkzinho aqui de um vídeo na descrição, onde eu explico todos os detalhes desse CDB aqui. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ainda, você vai assistir o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e o vídeo que vai aparecer aqui também na tela final. E aí, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse CDB, se realmente vale ou se não vale a pena. Mas, deixa a sua opinião aqui nos comentários também, beleza? Beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou, tchau!